Oi pessoal, hoje a gente vai fazer batata, no mundo da batata Mãe, vai falar se é batata, é verdade ou não? Olha, como é batata? Tudo, só é som de batata Vamos começar a fazer? Vamos, primeiro Mãe Primeiro, primeiro pessoal Gente, vem aqui Tô chegando Olha, primeiro a gente pega a batata, põe aqui dentro E daí a gente vai fritar Agora, a gente põe aqui dentro, dentro da panela A gente vai fritar tudo isso aqui dentro Agora, vamos botar um pouco de sal Agora a gente põe aqui na panela Vamos misturar Mas se lembre, criança, criança não mexe com o corpo A gente põe aqui A gente tem que ver Põe aqui E aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a batata A gente põe aqui dentro E daí a gente põe aqui, todo Ah, muito obrigada, minha batata Obrigada Obrigada Pessoal, tá caindo tudo Pessoal, aqui tem bastante caixão de batata Se vocês querem ver mais vídeos como esse daqui Olha lá, 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 em cima dos comentários E aí, tem mais um vídeo Comenta lá, lá, lá Obrigado.